Alimentação a favor da saúde. 16 milhões de adultos possuem diabetes no Brasil. E no Dia Mundial da Doença, o Plano Aberto traz uma reportagem que vai mostrar o grupo de pesquisa da UFOP que desenvolve receitas mais saudáveis para os diabéticos. E você vai ver também. Fundação de Arte de Ouro Preto está com inscrições abertas para o tradicional concurso de presépios. E você vai ver como foi o lançamento do Fórum das Letras 2017 em Belo Horizonte. Fique com a gente. Está começando o Plano Aberto. Fórum das Letras 2017 Olá! O evento, idealizado pela professora da UFOP, Guiomar de Gramont, busca valorizar a identidade e a diversidade da literatura dos países de língua portuguesa através da cooperação mútua entre África, Brasil e Portugal. A repórter Kellen Barros esteve na capital e traz para a gente agora os detalhes da edição desse ano. O Fórum das Letras 2017 chega com uma novidade. Além de Ouro Preto, a cidade de Mariana agora também faz parte do roteiro da programação. Este ano, o evento traz o tema Sentimento do Mundo, título de uma das obras do grande homenageado desta edição, o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, que morreu há exatamente 30 anos. Nós vamos ter vários espaços no Fórum das Letras, Fórum das Letrinhas, questões do livro, hashtag das letras. E nesses espaços, há grandes destaques. Nós vamos receber o neto do Drummond, com o Humberto Werneck, na mesa de abertura. Vamos ter Adélia Prado na abertura também, Conceição Evaristo, MV Bill, Paula Pimenta. O Fórum das Letras está incrível! Além da programação principal do Fórum, que é totalmente gratuita e aberta ao público, o evento conta com o ciclo de jornalismo e literatura e o hashtag das letras, direcionado ao público jovem. Na verdade, o que o hashtag das letras quer é essa proximidade mesmo, seja por uma linguagem diferenciada, trazer o jovem para perto da gente, através da linguagem digital, do e-book, de novas formas de leitura. Despertar nele o prazer da leitura, através de uma linguagem que seja, por exemplo, falada pelo rapper MV Bill, que ele consegue transferir muito bem o movimento da rua para dentro da literatura, para dentro da sua música, que música nada mais é do que também literatura, e para dentro da sua poesia. Nós temos, por exemplo, a primeira mesa sobre biografias. Então, é um campo muito grande de atuação dos jornalistas hoje. A gente tem vários jornalistas aí, como Fernando Moraes, como Rui Castro, entre outros, que estão produzindo biografias e muitos deixaram as redações convencionais de lado. Então, a gente tem a primeira mesa com o Mário Magalhães, que lançou a biografia do Marighella, e outros jornalistas. Depois, nós vamos ter, inclusive, uma das mesas com esse novo jornalismo aí, que surge de financiamentos coletivos, como a pública, de jornalismo de denúncia, como o repórter Brasil do Leonardo Sakamoto. O fórum traz também o ciclo de debates e o tradicional fórum das letrinhas, desenvolvido especialmente para os pequenos leitores. Existem várias maneiras de você estar aí fazendo a leitura, mas através do meio digital. Então, eu acho que é mostrar para ele que o livro não é careta, a leitura não é careta. É... colocando aí em termos de linguagem dos jovens, né? Na programação artística, o público vai conferir exposições e manifestações culturais e folclóricas. Nesse ano, o evento vai contar com a parceria cultural do Sesc. Essa programação, ela se estrutura em mesas de debates, palestras. Temos também uma exposição, uma mostra em homenagem a Drummond, que vai apresentar vídeos, inclusive alguns deles com o próprio Drummond recitando. Vamos ter uma escultura, a réplica da escultura do Drummond, que está em Copacabana, para as pessoas poderem interagir num momento de afetividade, de encontro com o Drummond, além da sua obra. Vamos ter também várias intervenções urbanas nesse processo de ocupação da cidade. Então, tem intervenções com poesias, com muita literatura. O Fórum das Letras é realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto, em parceria com a Fundação Educativa de Rádio e Televisão de Ouro Preto e o Ministério da Cultura. Esse ano, o evento vai acontecer entre os dias 19 e 26 de novembro. Para conferir a programação completa, é só acessar forundasletras.com.br E ainda estão abertas as inscrições para o Concurso Nacional de Presépios da Fundação de Arte de Ouro Preto. O concurso busca estimular a criatividade por meio da releitura da tradição religiosa dos presépios. Os vencedores vão ser premiados com um valor em dinheiro, que vai de R$ 500 a R$ 1.000, dependendo da colocação. As inscrições, que são gratuitas, devem ser feitas até o dia 1º de dezembro, na FAOP do bairro Rosário, que fica na Rua Getúlio Vargas, nº 185, ou ainda pelo Correio. O interessado deve postar o presépio e os documentos impressos até o último dia da inscrição. O edital, com todos os detalhes, pode ser acessado no site faop.mg.gov.br. E nessa terça-feira, dia 14 de novembro, é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. A data foi criada em 1991, em resposta ao crescimento da doença no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, só no Brasil são mais de 16 milhões de diabéticos adultos. A doença mata mais de 70 mil pessoas por ano no país. E quem sofre com a diabetes sabe que um dos principais cuidados deve ser com a alimentação. E justamente para ajudar essas pessoas, um grupo de pesquisa da UFOP trabalha desenvolvendo receitas mais saudáveis. É o projeto Saberes e Sabores em Oficinas de Culinária, que surgiu em 2010. A nossa equipe foi até o laboratório, onde as receitas são realizadas, e mostra agora como é o projeto. A reportagem é da Adriana Moreira. O seu Sebastião tem diabetes. Ele participa do projeto Saberes e Sabores em oficinas de culinária da Escola de Nutrição da UFOP desde o início. E sabe que o cuidado com a alimentação tem ajudado as pessoas diagnosticadas com a doença a viver mais e melhor. Antes de ter a Associação dos Diabéticos, que já tem 25 anos, a gente ficava frutuando aí sem saber o que fazer. Agora tem um apoio aqui da Sônia, que é nutricionista, e tem apoio do Paulo Antonelli. E a ginástica ajuda demais também. É muito bom. Pão, sucos e chocolate de abacate. Quem vê esses alimentos apetitosos sendo preparados, não imagina que eles podem ser ingeridos por pessoas com diabetes. Mas desde que sejam preparados de forma correta. E o propósito do projeto é ensinar os participantes a prepararem essas receitas deliciosas e saudáveis em casa. A gente começou a trabalhar com os pacientes com diabetes aqui da Açodiope, que é a Associação de Diabetes de Ouro Preto, por uma demanda mesmo que eles procuraram a gente para tentar fazer algum trabalho para a redução da glicemia. E eu sempre gostei de trabalhar com a parte de degustação de alimentos. E nesses sete anos do projeto, mais de 200 diabéticos já participaram das oficinas. A professora Sônia destaca que os resultados alcançados vão além da preocupação com a alimentação. Principalmente a motivação dos pacientes. A gente percebe que eles são motivados a participarem das oficinas. Primeiro que a gente consegue perceber que eles fazem um ciclo de amizades. E assim, tem pacientes que estão em estado de depressão, tem pacientes que não conseguiam controlar a glicemia. E quando ele vê que um está fazendo uma coisa e o outro está fazendo outra, um contribui com o outro, um ajuda o outro. A oficina aqui está beitada bem. Inclusive, faço muita amizade com os alunos e as alunas que tem aqui. Do laboratório para os bairros de Ouro Preto, os agentes de saúde que participam da oficina levam para as comunidades essas receitas alternativas. A gente passa as receitas através dos grupos que são desenvolvidos lá no Posto Saúde. A gente aprende aqui e passa a receita para as pessoas que vão lá participar conosco do grupo de diabéticos. E o retorno vai além da sala de aula, já que prepara os estudantes para o mercado de trabalho. O projeto é muito bom para a gente porque a gente tem um contato maior com os participantes, com os pacientes. Então, aqui, a gente tem um tempo maior para poder estar se preparando, para entender as patologias, as doenças que estão relacionadas com a alimentação e saber tratar da melhor maneira possível. Ficou com água na boca e quer preparar uma dessas receitas em casa? Lá na nossa página, no Facebook, você encontra as receitas do Pão 4 Elementos, do Suco Verde e também do Chocolate de Abacate. O endereço é facebook.com.br.tvufop. E lá no Facebook também, você confere as vagas de emprego abertas na região. Por hoje é só. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus